Olha como você me deu uns bagulho pra eu comer ali. Que bagulho pra tu comer? Que que tu me deu naquele pacote lá? Os caras tão falando que eu te envenenei essa forma. Se tu envenenar nada tá fudido hein mano. Seguinte família, como o Jonathan tá mauzão, eu vim aqui, pensei numa coisa e mano, vou derreter os piatas. Vou entregar o álcool pra eles, tá ligado? Eu vou derreter esse carinha de gel mano. Acompanha aí, já deixa o like, se inscreve no canal. Ah mano, tô gravando pro Jonathan, porque eu quero ir embora daqui, tá ligado? Então, vocês pediram pra gente fazer as pazes, né? A gente meio que fez as pazes, tá ligado? Só que eu preciso trabalhar, né? Pra ele me livrar daqui mano. Já tão lá no bunker, pra meter marcha lá. Eu não vou deixar eles terminar esse bunker mano, tá ligado? Não vou deixar eles terminar o bunker. Eu vou deixar a arma aqui atrás de mim. Não vou deixar eles terminar o bunker, porque... Tipo assim, eu não quero ficar preso lá dentro mano. Eu sei que o Jonathan vai me prender lá dentro. Eu não quero ficar preso lá dentro mano. Na obra tem que usar EPI viado. Vai ver o EPI. Mas eu sou... É, eu tenho que ser o preto, que eu sou... É que o Jonathan pediu pra vocês usarem os óculos aí, que ele tá malzão lá. Eu vou... Eu sou o encarregado. E mano, o seguinte... Não, o Jonathan falou que era pra eu ficar de olho em vocês, tá ligado? Não, mas eu sou o encarregado mano. Você é o segurança. Você é o encarregado mano. Você é o segurança mano. Não, ele falou pra eu ficar de olho em vocês. Não, eu nunca vi desse. Nunca vi desse. Eu queria ficar olhando os... Os cara que tá trabalhando no cerco. Mano, é que... É que o... Ele tá mal lá, tá ligado mano. Se você quiser ir lá ver com ele. Ô, bota o álcool aí. Eu tô segurando aqui. Não sei nem tirar lá não. Ixi. Vai ó. Pera. Vai aqui ó. Não, aí coloca o... Negócio é o seguinte, Piazado. Se vocês não me obedecer, tá ligado? O curo vai comer agora. Tá ligado? Segui me mandar o outro também. Aí eles nem... É não, agora eles nem ouviram. Ô, presta atenção. Tô falando. Pô, mas tá trabalhando aqui. Ei, presta atenção irmão. Bota o óculos aí, Hércules. Bota o óculos. Bota o óculos. Bota o óculos. Bota o óculos. Pera que eu tenho que... Esse aqui tá de óculos já ó. Esse aqui tá de óculos. Oi. 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 Seguinte, mano. O João tá falando que é pra eu cuidar de vocês. E se vocês não trabalhar, o bagulho vai ficar louco. O bagulho vai ficar louco. Isso é louco, cara. Vamos trabalhar, tá ligado? A bolinha vai acabar uma hora. Vai acabar, mano. Mas é pra vocês trabalhar, porra. Só tá vendo a bagulha, galera. Trabalha que agora eu vou fazer... Uma verificação aqui. No perímetro. Eu vou cozinhar tudo eles, mano. Vou cozinhar tudo eles, mano. Vou cozinhar tudo. Azar, aproveitar que o João tá moscando lá. Eu vou cozinhar tudo, velho. Vou cozinhar tudo. Boa. Deixa eu ver aqui pra gente. Vai fora, velho. Trapaia, vagabundo. Nossa senhora, essa ar minha aqui já era. E aí, Valentim? O Valentim, cheguei aí Valentim, cheguei aí Valentim, atira lá Valentim, eles lá, oh, não, 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 tira, 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 meu Deus, tá bom, tá bom, segue aí que vagabundo. Pessoal é chato, vou pegar o fuzil lá, só na cabeça, o negócio é o seguinte, piazada, se você não trabalhar, piazada, eu vou cozinhar você na bala. Tá bom, ai, 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 Vagabudo! Tá fodido! Mas tá na cara! Vamo trabalhar, piadada! Vamo trabalhar, vagabudo! Vamo trabalhar, vagabudo! Vamo trabalhar, gente porra! Vamo trabalhar, gente porra! Vamo trabalhar, gente porra! Agora é teu índio! Agora é o índio! Vamo subir ao índio! Vamo subir ao índio! Ah, muito bom isso aqui, cara! Ah, tava me xingando antes, hein, Índio! Já que já é, careca! Ah, xinga de novo! Vou dar só na cara, só pra se ligar! Sai, careca! Sai, careca! Fudido! Vamo trabalhar, vagabundo! Vamo trabalhar, vagabundo! Voce Cua, fudido! Nstein! Ai, que seria melhor! só na cara, só na cara dele. E aí Eco, então coloca o óculos, coloca o óculos, eu não. Olha o f***! Eu tiro a a anel, olha! Vou tirar a anel! certinho, 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 certinho na cara, certinho, dou mano, eu vou pegar aquela arcofe de verdade, não, peraí, tá enxergando uma cabuna, e aí, e aí, oi pedreiro, oi, e aí, oi pedreiro, tá acabando já, deixa eu gastar esse restinho aqui, sai fora, traíra, sai fora, traíra, engoliu uma bolinha, cara, certinho deu na boca dele, nossa, sai fora, traíra, eu vou dar essa na cara, e aí, pedreiro, ei, ei, vou sozinha aí, pedreiro, se vi, vou sozinha assim tudo, ei, 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 só na cara, só na cara, solta, 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 solta vagabundo, vou dar só na cara, agora, agora eu vou cozinhar tudo por você, tudo juntinho, Acabou a barra, ai carai, acabou Tem mais duas hein Acabou Coutinho é esse família Coutinho é tudo